Luísio, e já já se preparando aqui para a sua unidade de hasteamento da bandeira. Doutor Luísio, 206 anos de história, né, de uma cidade tão importante para o país. A avaliação que o senhor faz nesses 206 anos, hoje com uma inauguração, principalmente de uma área que é tão importante que é a questão de saúde, que o senhor vai fazer a entrega daqui a pouco também, que é o Centro de Saúde do Ana Alba. E a avaliação, né, desse ano que estamos agora no meio do ano e com a cidade completando 206 anos. Bom dia, Mário, bom dia, Bruno, bom dia, Macaé. Primeiro, agradecer a Deus por tudo, por esses 206 anos de trabalho de uma cidade que vive ainda o tempo, sua marca, sua gentileza, sua espiritualidade, em cima do curso de capacidade de trabalho, sua capacidade de superação. E acho que nesse dia 29 de junho que fica mais uma vez a capacidade de superação dessa população, apesar de tudo que vem limitando os dias da gente, os nossos cotidianos, a gente foi capaz de fazer uma consulta pública onde a população pode falar sobre temas sensíveis, tais quais a água, a passagem, a mel, que melhor definitivamente, e são fundamentais para a vida das pessoas. Hoje a gente vai para a inauguração do Centro de Especialidades, que é sempre um de maiores do Brasil, com 38 consultórios, com um número de especialidades, no centro da cidade onde as pessoas podem ir a fé, de acessibilidade. Eu homenageei a Dona Alba, que é uma pessoa que a cidade inteira conhece, não só pela barriose, mas pela capacidade de caridade, de doação, de ser um exemplo de vida. E associo ainda uma homenagem à família dos Carvalhos, que tem por a rua e que é um dos grandes homens da cidade, vivo, trabalhador, que é um construtor da cidade. Então é um momento que o Maca passa, assim, de muita alegria, apesar da dificuldade, apesar de todas as dúvidas, mas acima de tudo um momento de boa expectativa. Então agradecer a Deus pela misericórdia que tem com todos nós, com a cidade, agradecer a cada Macaense que nunca desistiu, eu acho que o Macaense é sem dúvida nenhuma dos homens mais fortes, das pessoas mais fortes dessa, de toda essa região. Entendeu as dificuldades, entendeu, mas nunca deixou de fazer um enfrentamento, nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de se posicionar. Então eu acho que o Macaense está de parabéns, independente, mais uma vez, de prefeitura. A cidade é infinitamente mal do que isso tudo, infinitamente mal do que o prefeito, e hoje ela merece os parabéns por toda essa luta, por toda essa batalha. Prefeito, o senhor falou da tarifa zero de água e também falou da passagem a um real. E também nessa consulta pública ontem tinha a integração do VLT. O que a gente espera, que foi aprovado ontem também, acredito que dentro das expectativas que o senhor tinha, o que o senhor espera agora, qual o próximo passo, já que foi aprovado pela ampla maioria lá, essa questão da integração do VLT? O que a gente pode esperar? Poucas coisas são mais importantes do que a vó da população, que fala de forma frontal, claro, sem dúvida. Então, mais de 80% da população falou que quer a municipalização da água, quer a tarifa zero, quer a manutenção da passagem real, quer a vinculação no lugar de preços e também transportes. Tem que ser ouvido, tem que ser praticado. A gente espera agora que junto à justiça a gente consiga fazer essa transição da forma mais pacífica possível. Mas a vontade da população, num ato juridicamente perfeito, junto ao judiciário e na prensa, deixa claro que isso precisa ser cumprido. Então, agora está posto. A gente cumpriu todas as etapas. E a última etapa foi a vó da população. A população falou de forma maciça. 80% da população tem a municipalização da água, a tarifa zero, a manutenção da passagem real, a integração do VLT no novo transporte. Então, é isso que a gente precisa fazer. Prefeito, obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para o senhor.